Música Irmãos e irmãs, então, nesse evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus fala pra permanecer nele. Eu sou o videiro, meu pai é agricultor. Esse evangelho já foi dito anteriormente. Mas ele é tão importante que, mais uma vez, ela parece que nós, por nós mesmos, não somos nada. Mas isso tem que ficar bem claro. Por isso tem essa repetição do evangelho. Não queira ser alguma coisa e larga de ficar preocupado se alguém reconhece o que você faz ou deixa de fazer. Só Cristo é. Ou nós pensamos isso, ou teremos sempre falta de paz. Será sempre difícil. Os sentimentos mesquinhos sempre vão crescer. Ou nós reconhecemos que Cristo é tudo, isso em todos os sentidos, pra amar, pra perdoar, pra eficácia da nossa evangelização, pra tudo, tudo, tudo. E, na verdade, eu já falei aqui muitas vezes, no início, dói essa aparente humilhação. Mas depois, é uma bênção, porque tira o peso das nossas costas. Imagina se o padre fosse responsável, protagonista de todas as salvações e condenações. O que seria do pobre? Então, Deus já sabe que, ao mesmo tempo que ele quer usar o padre ou vocês na evangelização, os leigos, bispos, ele sabe que não pode dar esse peso nas nossas costas. Então, o que que ele faz? Pede pra nós ficarmos enxertados em Cristo, ligados, né? Totalmente ligados. Por quê? Porque ele sabe que nós falhamos. Ele sabe. Vocês acham que eles escolheram a mim porque acham que eu não vou falhar. Mas, quando você tá enxertado em Cristo, mesmo quando você erra, Cristo tira um bem. Porque ele é Deus. E isso tira a sua preocupação. Isso te dá paz, né? Se fosse eu o protagonista do evangelho, quando eu errasse, a pessoa ia ser condenada por minha culpa. Imagina. Que peso. Quando eu sei que eu tenho que estar na videira, que eu sou só um ramo, quando o ramozinho balança errado, eu digo pra videira, ó, dá um jeito. E a videira age. Né? Senhor, tira um bem desse meu erro. Senhor, mesmo que eu tenha feito aquilo, ou falado aquilo, que essa pessoa seja salva. Deus vai lá e age. Não é uma maravilha? Não é melhor ser assim? Ou vocês queriam ser a videira? Não, né? Então, isso de uma vez por todas. Ah, eu não tenho fé. Claro que não. Já pede logo. Ah, eu não presto. Não presta. Aqui que é empresta. Ah, eu não sei amar. Não sabe. Ah, acabou o amor. Mentira. Você acabou, você desinxertou de Jesus. Isso que tem que estar em mente. A gente tem que buscar Cristo pra tudo, né? Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto. Eu posso até ser um padre simpático, posso estudar, falar eloquentemente. Posso. Mas não dá fruto. Se eu não estiver reconhecendo que eu não sou nada sem Cristo. Se eu achar que eu vou... Vamos chamar aqui um povo bem de marketing, né? Vamos fazer uma estratégia de marketing para a paróquia São Paulo VI. Posso conseguir lotar. É verdade. Principalmente se eu falar que vai ficar riquinho em Viena, pegar aquela rosa de Nossa Senhora de Fátima, seus bens vão crescer, né? Não dá pra lotar a igreja. Inclusive tem uma história de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era muito forte, que soube que um padre estava lotando a igreja cheio. E Santo Ambrósio um dia chegou e falou para o padre, padre, celebra. Eu estarei só do seu lado aqui sentado. E disse que enquanto o padre celebrava, Santo Ambrósio chorava. É aí que o padre empolgou mesmo. Então eu estou arrasando, né? Terminou a missa. O padre ficou emocionado, Santo Ambrósio. Foi muito boa a missa. Santo Ambrósio disse, meu filho, eu vim aqui, crente, que o senhor pregava Jesus Cristo. Mas infelizmente descobri que prega a ti mesmo. Olha, essa história já longa de um padre da igreja. É possível lotar. Tem templos, o templo de Salomão lá em São Paulo, que três horas da manhã está lotado de gente, né? Agora, será que prega Jesus Cristo? Será que está enxertado na videira? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada podeis fazer. Um dos critérios de uma igreja enxertada em Cristo, é que os leigos têm vida própria. Não fica... Por isso que, desde quando eu cheguei, eu tenho incentivado os leigos a ter o relacionamento com Deus unido. A ter criatividade. A criar. A colocar a igreja em movimento sem ter o padre entre o leigo e Deus. Claro que o padre é importante para dar uma certa ordem, né? Para organizar, para tirar os conflitos. Mas cada um tem que estar enxertado em Cristo. Cada um. E nos atos dos apóstolos, nós temos um fenômeno, né? O fenômeno dos cristãos é Paulo. Acabou de ser convertido. O povo estava com medo dele, foi pregar. E começaram a questionar por que ele não estava pedindo a circuncisão dos novos convertidos. E já brigou com Barnabé. Não, não está certo. Não precisa. Jesus agora é pela fé a salvação. É Cristo. Não precisa mais de circuncisão. O que eles fizeram? Houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé. Olha o que o Espírito Santo... Tanto que a igreja... O Espírito Santo é vivo na igreja. Tudo que acontece até hoje na igreja foi o próprio Espírito Santo que conduziu. Teve uma discussão. O que eles fizeram? Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar. Olha o primeiro concílio, chamado Conílio de Jerusalém. Não foi uma coisa que nasceu humana. Foi lá no concílio de Jerusalém que decidiu que realmente não precisa a circuncisão. E alguns dos fariseus convertidos insistiam. Na igreja sempre tem isso, né? Hoje na igreja nós sempre temos aqueles muito progressistas que querem tirar o que é cristão. E tem aqueles muito tradicionais. que acham que até essa missa não é válida. Só a missa antigamente de costa é válida. Temos sempre a mesma... Qual é o caminho do cristão? Seguir a igreja atual. Só isso. É difícil? É difícil? É difícil pra mim, padre? Olha, às vezes a gente fica impressionado. Como tem gente que inventa. Olha aqui. Liturgia Eucarística. O sacerdote de pé toma a patena com o pão e elevando-a um pouco sobre o altar reza em silêncio. Em seguida coloca a patena... Fala tudo! Fala tudo! Tudo que eu tenho que fazer. Agora, se eu estou enxertado na videira, o mínimo que eu tenho que fazer é obedecer o que está aqui. Pra que inventar? Pra quê? O que que eu ganho de fazer gestos que não está previsto? Pra quê? Assim como vocês... Por que vocês vão fazer coisas que a igreja não pede? Se nós conseguirmos viver o que a igreja de hoje pede... Pronto! E não é tão... Tá tudo aqui, ó. Ó. O sacerdote inclinado reza em silêncio. Se for oportuno, incensa o altar. O sacerdote de pé, ao lado do altar, lava as mãos, dizendo... Lá vai-me por... Aí eu falo, não, não vou falar lá vai-me. Vou falar... Sei lá o quê. Não desconfiem da igreja. O Espírito Santo é vivo nela, desde a época dos primeiros apóstolos. E vai continuar vivo até o fim dos tempos. O Espírito Santo é vivo nela, desde a época dos primeiros apóstolos.